Oi, bem gente, meu nome é Rogério, fala assim, não é pra você não. Eu sou um aluno de bonita, apesar de que ainda sou vídeo na rua, mas é assim mesmo. Vamos lá me conhecendo, vamos lá me conhecendo, fica a mídia. Fica aqui, gente. Bem, eu vejo que o único que eu fiz no bolo, vai ser no peito. Tem um braço ótimo, o braço do caralho, enfim, e as costas também. Hum, eu gosto de jogar uma zamponheta, eu gosto de jogar uma zamponheta, eu gosto de jogar uma zamponheta, eu gosto de ser surpreendente, que eu assisti uma de quatro horas, e gosto também de uma nova unidade, e agora eu vou me dedicar ao rock e ao maracatu, os dois. Eu, ontem, ontem não, sábado, seja feio, não foi por um fesco, que fica lá do lado de São Boa Vista, e ainda peguei o cabine de érta pra mim, enrolei o beixa. O negócio é rock na cabeça, e o resto do corpo, pronto. E é isso aí, gente. E vamos ver agora como ficou o vídeo. Tchau!